Oia, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Chegou fim de semana, tamo logo com as mais gatas Convoquei os meus parceiros pra colar Na quebrada vai, traz o Red Bull, a Jack deles pra nós tomar Na banca dos mais chave, isso não pode faltar Vai, o sol já tá estralando, parte então pra Guarujá Tomando uma água de coco logo de frente pro mar Várias princesa faz de biquíni, fio dental Por onde elas passam, faz dinheiro pagar um pau Mas se isso for um sonho, não quero mais acordar Jesus Cristo é meu mestre e nada me faltará Olha só como nós tá, só tirando onda Sempre com as mais gatas e andando de navona Quem um dia já sofreu, hoje tá sorrindo à toa Sofrimento já passou, agora eu tô de boa Sofrimento já passou, agora eu tô de boa Sofrimento já passou, agora eu tô de boa Chegou fim de semana, tamo logo com as mais gatas Convoquei os meus parceiros pra colar Na quebrada vai, traz o Red Bull, a Jack deles pra nós tomar Na banca dos mais chave, isso não pode faltar Vai, o sol já tá estralando, parte então pra Guarujá Tomando uma água de coco logo de frente pro mar Várias princesa faz de biquíni, fio dental Por onde elas passam, faz geral, paga um pau Mas se isso for um sonho, não quero mais acordar Jesus Cristo é meu mestre e nada me faltará Olha só como nós tá, só tirando onda Sempre com as mais gatas e andando de navona Quem um dia já sofreu, hoje tá sorrindo à toa Sofrimento já passou, agora eu tô de boa Sofrimento já passou, agora eu tô de boa Sofrimento já passou, agora eu tô de boa DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Sofrimento já passou, agora eu tô de boa 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 Sofrimento já passou, agora eu tô de boa